E aí pessoal, mais uma jogabilidade World of Worship Nós vamos jogar com o Omaha No mapa Tridente É a primeira vez que eu jogo nesse mapa, vamos ver o que ele tem de diferente É basicamente o seguinte, tem aquelas três áreas e ganha quem conquistar Então não tem assim tanta novidade Aí eu estou coordenando aqui com o pessoal de focar nas áreas B e C Mas vamos ver se o pessoal vai seguir essa orientação Então nesse jogo vocês podem ver na parte de cima que não tem porta-aviões Só tem navio aqui Então vai ser tranquilo A gente não precisa ficar se preocupando com aeronaves Então beleza Então eu achei melhor focar no B e C Pois quando você concentra mais navios Então você tem mais chances de ganhar Mas esses dois aí querem ir para a área A Então vai ficar só dois Então vai morrer primeiro Então para mim que se foda Eu vou para a área B Para variar Bom, os caras estão alterando aqui a estratégia para A e C Então não sei Aí eu coloquei aqui a mensagem para A e C Consegui acertar para focar no Destroyer Então vamos tentar acertar eles Olha um cruzador Vamos ver se o tiro vai alcançar até ele Acho que alcança É Oh, acertei três Cara, que bom Beleza Aí eu vou soltar uns torpedos Na parte onde tem nuvem Pois com certeza deve ter um Destroyer Eu estou atirando assim As cegas Olha os torpedos aí Mas ainda bem que ele Os torpedos eles tem um alcance assim Até que limitado Beleza Eu vou soltar mais torpedos aqui Eu ia atirar mais Mas está com alcance assim limitado Então não vai dar para acertar ele E torpedos é assim É, você atirar as cegas E se acertou, acertou Pois vamos supor que você mirou Até chegar, mano Pode ter certeza que Não chega não A não ser que esteja muito, mas muito perto Olha Torpedo de alguém acertou Cruzador Já que ele está parado Acho que eu vou Vou matar ele Ai caramba Onde está a ilha Nossa, está indo assim Uma chuvarada de torpedos Olha, o cara ficou encalhado Então, é Eu vou fácil Então eu vou focar todos os meus tiros nele Que beleza É, dois tiros Está bom, né Aí estou concentrando todo o tiro nele Aí estão pedindo para tentar acertar o destroyer Vamos lá Não, eu vou voltar no cruzador Esse aí já era Já está morto Nossa, o cara está parado Não está fazendo nada Olha os torpedos Nossa, ele está parado Olha, está vindo o torpedo Então deixa eu ficar mais ligado aqui Acho que ele está dando ré, né Mas Olha os torpedos chegando Já está mortinho aí Ai caramba Deixa eu desviar aqui A gente vai colidir E acabei colidindo aqui Mas É É, pelo menos Não tem dano, né Já que é amigo Aê, consegui matar ele Que beleza Ai Acabei errando esse destroyer É difícil Acertar o destroyer Olha os torpedos chegando Nossa, mano Mais um destroyer Estou todo mundo focando Então Quando Essa coordenação assim, né Das mensagens Rola E todo mundo segue a risca Então é É Bem difícil vocês perderem, né Então É bom Vocês montarem aquele grupo Onde as mensagens Eles são bem assim Coordenadas Se não for isso assim É Não vale muito a pena Aí os inimigos assim Está bem longe Acho que até Até chegar lá Acho que vai demorar um pouco Bom Voltando ao vídeo Dei uma editada Senão Ia ficar assim Vários minutos Só no Trajeto, né Então Vocês podem ver Que eu dei assim Um mega jump, né Aí eu vou tentar Já Estou assim Quase próximo A área B E eu vou tentar Ajudar aqui Na destruição De alguns Algumas embarcações Nossa Errei todas, hein Deixa eu colocar assim Um pouco adiantado Vamos ver se a gente consegue acertar Eeeh Já era Já era Ele vai Ele ficou atrás da ilha Então Não dá mais Bom Estão pedindo para focar Naquele lá Naquele Cruzador Então Vamos lá Ele está dando a ré Então Ai caramba Deixou Acabei errando Se bem que eu estou Bem ruim de mira Esse vai Que beleza Ele avançou Então Já Já era Está tendo curva Então Já era Então O jogo está 8 a 8 a 3 Então A gente está A gente está ganhando A gente está na frente Eu vou focar Eu acho que um tiro mata Então Deixa eu tentar matar ele Vamos Ai caramba Véio Pelo menos Acertei um Ai Caramba Quer saber Acho que eu vou soltar Uns torpedos Aqui Vai na sorte Acabaram Acabou morrendo Só tem um Só tem um Battleship Acho que eu vou ficar Uns 30 segundinhos Aqui Para capturar A área Cadê o bendito Do Battleship Só mais 19 segundos Para capturar A área Aí se eu conseguir Capturar Eu ganho Um achievement Devo ganhar Alguma experiência A mais Então vale a pena Eu estou reduzindo Aqui a velocidade Para tentar conquistar Beleza Consegui ganhar Um achievement De explorer Não De capture Eu capturei Uma área Aí eu vou Assim bem Aqui no meio E acho que eu vou Para a área C Aí nesse Meio tempo Se eu Ficar no alcance Do tiro Eu foco meus Tiros no Battleship Mas eu acho que Até lá A gente ganha Pois A gente já está Com 712 pontos Então eu acho que A gente consegue Ganhar Vai atingir Mil pontos Assim rapidinho Deve ter que colocar Um pouco mais Para frente Vamos Um tiro Pelo menos Vai Ah Aê Um tiro Deu Exatamente Ah Dois tiros Acho que Esse Vai pelo menos Uns 3 Eu acho É Uns 2 Tiros Beleza É Conseguimos Ganhar Que beleza Deixa eu ver Quantos pontos Eu ganhei Vamos Bom Acabou Travando o vídeo Então Não Deu certo A gente ganha Algum Pela experiência A gente Consegue abrir Um baú Deixou a B Abrir aqui Vamos ver Que a gente A gente ganha Deve ser Assim uma Merrequinha Mas vamos lá Ah 100 de créditos E uma bandeirinha Então é Basicamente isso Espero que vocês gostem Do vídeo Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva No canal Para estar por dentro De próximas Gameplay Valeu Amém